O que é o seu programa que não foge à luta, encarando mais um round de 30 minutos com o melhor das artes marciais. E quando eu digo artes marciais, eu quero dizer artes marciais mesmo, no plural. A pluralidade, o treinamento cruzado de várias artes marciais, é pré-requisito obrigatório para qualquer lutador moderno de MMA. Mas 15 anos atrás, quando todos os lutadores eram unidimensionais, ou seja, praticavam e representavam apenas uma modalidade, Marco Ruas revolucionou o UFC com um eslogan, se você chuta e soca, eu agarro, se você agarra, eu soco e chuto. Ele é um campeão de quatro vezes brasileiro, campeão de boxeiro do estado, e o campeão brasileiro do Vale 2 Goal. Ruas, no início dos anos 80, quando se discutia a superioridade do jiu-jitsu em cima das outras artes marciais, você vinha com uma nova teoria, que acreditava no lutador e não na luta. Quais foram as experiências pessoais que te levaram a essa conclusão? Lá nos anos 80, eu já vinha treinando várias modalidades, já tinha treinado várias modalidades de lutas. Então, eu não concordava com a mentalidade das pessoas falarem que o jiu-jitsu é a luta mais completa. Ou não o jiu-jitsu, ou uma modalidade só de luta poderia chegar no ringue e vencer qualquer lutador. Eu achava que era o lutador que tinha que se aperfeiçoar e treinar outras modalidades de lutas. Não existe uma luta completa. Acho que uma luta ajuda a outra, porque hoje em dia é o MMA. É um conjunto, um conjunto de lutas que vai fazer um lutador completo. Se o cara quer me agarrar, eu só quero chutar. Se o cara quer chutar, eu vou levar ele pro chão. Eu vou deixar ele sem saída. Eu vou tentar fazer uma coisa diferente do que ele sabe. Já que eu conhecia outras modalidades, eu procurava atrapalhar o cara nisso. Se o cara dá soco e chute, eu derrubo. E tento finalizar. Se o cara vem pra me derrubar, eu tento defender a queda e dar soco e chute. Essa é a minha estratégia na cabeça. Então, você passou pelo judô, pelo taekwondo, pelo jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu também, pela capoeira, não? Não, não, não. Isso não. Esse negócio aí, eu não fui para o faixa preta de jiu-jitsu. E teve um amigo aqui que eu ajudei, que é um brasileiro, João Moreira, que por eu ter ajudado ele pela outra noite, ele me deu uma faixa preta de jiu-jitsu. Sem eu esperar, ele me chamou para um exame de faixa que ia ter na academia dele, depois ia ter um churrasco. Ele me convidou, chegou lá e ele me homenageou com um diploma, na frente de todo mundo. Eu não esperava por aquilo, aquilo deu até uma polêmica, deu até um programa com o Carson Grace, mas eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Eu só falava muito que o Marco era o maior adversário dos grates, dos jiu-jitsu, era o cara que tinha conseguido lutar de igual para igual com eles. É verdade que o seu empresário queria que você lutasse usando o nome da família Grace? E aí, existiu isso ainda. Porque o meu empresário, ele chegou a abrir um academia em Beverly Hills com o Carson Grace. E ele achava que, porra, você tem que representar o Grace, porque a família Grace tem muita força nos Estados Unidos, tem muito nome. Se você representar o Grace, vai ser melhor para você, vai criar mais ibope, mais nome aqui. Lembro que, porra, quando falaram que o Marco Ruiz ia treinar com jiu-jitsu, porra, fica aí louco. Liguei para o Carson, isso não pode acontecer, isso é um absurdo. Criou uma grande polêmica com os alunos do Carson, o Valide, o Murilo Bustamante, que não admitiram que o Carson fosse me treinar. Eu não pedia nada. Ele, o Frederico, que estava com combinação com o Carson, o Carson aceitou me treinar. Hoje é uma coisa totalmente profissional, hoje o Marco Ruiz vai dizer que é meu amigo, um cara que eu gosto. Cara, é uma coisa super interessante, por isso que eu falo para as pessoas, todo mundo tem que evoluir. O Marco Ruiz sempre foi um guerreiro, sempre um cara que levantou o esporte, procurou trabalhar, nunca foi um cara de confusão. Eu quero representar o meu nome. Se eu perder, a falha é minha, o lutador. Não quero representar uma modalidade. Ele falou, então escolhe o que vai representar, o Muay Thai, a capoeira. Não, não quero representar o meu nome. O meu nome, o Ruas não vale tudo, que é o esporte brasileiro. Ficou, o Ruas vale tudo. Foi a modalidade que ficou, que eu até hoje represento. Me conta mais, como era aquele clima, aquela rivalidade entre o Jiu-Jitsu e o pessoal da Luta Livre? Existia uma... Eu acho que o Jiu-Jitsu, nessa época, ele se promovia muito em desafiar outras modalidades de luta. Para provar a eficiência do Jiu-Jitsu, desafiando outras modalidades, como o Karate, o Jiu-Jitsu, outras modalidades. Uma vez eu fui convidado a fazer uma luta de vale tudo. Eu falei ok, eu topei. E criou um clima super pesado por isso. Eu me tornei tipo um inimigo do Jiu-Jitsu. A luta foi uma luta em virtude da rivalidade. O Jiu-Jitsu, eu defendendo o Jiu-Jitsu, ele defendendo a Luta Livre, outra modalidade. Eu não tinha lá os ideais dele, eu tinha os meus ideais. Era comum antigamente, né, as pessoas falavam de vale tudo, mas não existia promoção nenhuma. Não existia eventos organizados como hoje. A coisa era bem diferente. O Marco Rose era o cara mais famoso que não era do Jiu-Jitsu. Então, todo mundo criou, pô, o Marco nunca chegava soltado com o Pinduca. Na época, o Marco tinha 75 quilos, o Pinduca tinha 90 quilos, 90 e poucos quilos. Então, o Thiago de França depois, o Marco conseguiu aturar o Pinduca. Durante 15 minutos, o Marco Ananzinho. E as pessoas comentam que teve uma luta, né. Então, eu acho que foi uma luta que ficou para a história. E ficou também para as pessoas refletirem, né, a não-violência e desenvolverem as suas modalidades, né. Acho que o Marco Rose, ele sempre foi um exemplo aí de guerreiro, entendeu. O cara está aí, sempre botou o trabalho dele em prova aí com os alunos. Ele, como pessoa, sempre botou a cara dele para representar o que ele acredita. Eu acho que ele sempre fez um bom papel aí como lutador. O Marco Rose é um cara fantástico. É um cara super esforçado, vê a vida toda. Ele fez grandes lutas, sempre foi dedicado. E apesar de nós termos rivais em termos de lutas marciais e times diferentes, eu admiro meus adversários, eu admiro meus inimigos. Quer dizer, se você quer me dar um presente bom, me dê um inimigo de verdade. Entendeu? Sincero e honesto. E ele sempre foi. Como é que era a sua relação com a família Gracie? Da minha parte, eu não tinha nada contra a família Gracie. Não tenho... admirava até. Porque eles são os pioneiros desse esporte. O esporte está onde está hoje em dia. Mas existia um clima. Eu não entendia que eu era um competidor. E teve pessoas interessadas que eu lutasse de novo. Eu falei, eu quero praticar mais. Agora eu estou entendendo mais desse esporte. Quero fazer outras lutas. E não conseguia. Então, uma pessoa queria me patrocinar para fazer uma luta contra o Rickson Gracie. E era um dinheiro bom. Eu falei, pô, eu quero, eu concordo. Acabou que não deu nada. Marco e Rickson, a garota que todo mundo queria ver. Eu também queria ver. Porque o Rickson era uma coisa... Todo mundo que fala dele, pô, o Rickson é fogo. O Rickson é um impossível lutar com ele. Mas o que aconteceu? O obstáculo que parava. Grana. Quem é o Marco Ruas? Eu sou o Rickson Gracie? O cara, ele achava que todo mundo que falasse dele, queria lutar com ele, queria se promover com o nome dele. Houve muitas outras vezes para lutar com ele, mas parou nessa barreira. Esse confronto eu acho difícil até de se imaginar, porque teve algumas oportunidades de acontecer e não aconteceu, né? Agora, não só o Marco, como eu, como... Na minha verdade, eu não estou preocupado com quem eu lutaria, e sim com a situação do evento. Principalmente agora, que eu não estou mais preocupado com isso, já me aposentei. Ficou uma coisa assim, do que seria, não sei. Mas... E essa é bom de ver. Quanto vale essa luta? Acho que vale um dinheiro bom, mas... O negócio é saber quem vai... O empresário que vai querer bancar isso. Você toparia essa luta? Toparia, toparia. Sem dúvida. Sem dúvida. E quem ganharia? Pois eu confio em mim, que eu te falei. Eu sou o melhor. Não é uma coisa que eu... Eu não vou entrando no rim e achando que ele vai ganhar. Senão eu não entro. Irmão, que vença o melhor. Mas eu, como aluno do Marco, e vendo o Marco treinar, eu acho que o Marco ia ganhar do Rickson. Acho que essa é uma luta dura para os dois, porque os dois são grandes atletas, mas acho que o Marco Rose ia ganhar. Eu vou, se tiver alguém para bancar, não tanto a mim, tanto a mais a ele. Não a minha grana. A grana que ele pede. Isso aí, rapaz, não é questão que eu peço. Ele tem que convencer ele ou qualquer outro. Um bom promotor que queira fazer essa luta, entendeu? Essa altura não é mais o que eu quero. É algum promotor que tenha condições de botar o esporte onde eu acho que ele tem que estar.